Uma van foi apreendida pela Receita Federal com vários produtos contabandeados. A gente vai ter mais informações com o delegado Demetro Soares, aqui da Receita Federal. Doutor Demetro, o que foi encontrado nessa van? Bom, essa van estava carregada de mercadorias, havia cerca de 57 panelas, cujo preço no mercado, são panelas alemãs, cujo preço no mercado oscila entre 3 mil e 6 mil reais. Havia também faqueiros, cobertores e equipamentos eletrônicos. E aonde foi e que horas aconteceu essa operação da Receita Federal? Essa operação ocorreu ontem, à tarde, nas imediações de Guarapuava. E quais são as próximas medidas? Agora, o proprietário dessa mercadoria tem o prazo para comparecer às dependências da Receita Federal, para conferir a deslacração, eventualmente apresentar a comprovação da licitude dessas mercadorias. Caso contrário, será aplicada a pena de perdimento e será feita a representação ao Ministério Público Federal. Ok, muito obrigada, doutor Demetro, pelas suas informações dessa van, que acabou sendo apreendida pela Receita Federal, próximo à cidade de Guarapuava, com vários produtos contrabandeados vindo do Paraguai. Repórter Letícia Cabral para o Jornal da Educativa.